Música 11 horas e 4 minutos o programa da comunidade está começando e você pode participar conosco 3307 39 51, 3307 39 52 e tem também o nosso whatsapp 993 2766 49 Negócio também é que assim viu, esse negócio aqui também é assim tá, mas tá bom Liga pra cá, manda seu vídeo, manda sua foto e participa com a gente pelo programa da comunidade A gente tá recebendo denúncias o tempo todo e você também pode ser um desses denunciantes Pode ligar pra gente, falar comigo aqui no programa ao vivo ou mandar seu vídeo ou mandar sua foto pro nosso whatsapp Que o nosso whatsapp também tá conectado com você Hoje tem denúncia da comunidade, a denúncia do Jorge Teixeira é um bueiro, um bueiro que tá tirando a paz e a tranquilidade das pessoas Chove muito lá no Jorge Teixeira, a gente tá vendo agora aí e tem um muro que tá ameaçando cair Márcio Paz Barreto, bom dia Ei Marçal Bom dia Marcio Lasmar, bom dia a todos aí do programa agora E olha, já começou a cair chuva aqui no Jorge Teixeira, primeira etapa A gente tá aqui se resguardando da chuva nessa barra aqui, mas vamos mostrar o problema Porque essa rua é a rua Filodentro do Jorge Teixeira, primeira etapa, antiga Lasso do Amor O que que tá acontecendo? A gente vai ter que ir pra chuva pra mostrar a situação É um problema que já se arrasta por anos Aqui existe um bueiro, Márcio Um bueiro enorme e que vem causando transtorno a uma moradora aqui do bairro O que que acontece? Há alguns anos, toda a água dessa chuva que tá caindo aqui, aqui de cima do Nova Floresta Ela desaguava toda nessa área aqui do Jorge Teixeira Só que essa água passava por dentro do terreno da Dona Dora que tá aqui E aí, Dona Dora foi através do Distrito de Obras, solicitou aqui que fizesse um trabalho de drenagem Esse trabalho, depois de muitos anos, de muita luta da Dona Dora, foi realizado Então, o que que eles fizeram? Criaram uma caixa lá em cima pra receber toda essa água do Nova Floresta E de lá dessa caixa, ela passaria por aqui, ó Por dentro do terreno da Dona Dora, através de uma tubulação de esgoto E cairia justamente no esgoto aqui na frente da casa dela O que que acontece? A caixa que foi construída não comporta a quantidade de água que vem do Nova Floresta Então, quando chove, como tá acontecendo nesse momento A água transborda e inunda aqui o terreno da Dona Dora Vem cá, Dona Dora, conversar comigo Porque olha só o que que tá acontecendo, Márcia Com o passar do tempo, há uns dois anos Essa água, ela vem por baixo, não vem por dentro da tubulação E já tá causando uma espécie de erosão O terreno da Dona Dora tá afundando, Márcia A consequência disso, não sei se dá pro Marçal mostrar ali na parede O mudo da Dona Dora, já tá todo rachado Porque esse piso aqui já tá comprometido, Dona Dora Tá rinhando aqui, inclusive, um alicerce de cimento De um piso de cimento Que vocês construíram aqui Vem aqui conversar comigo Que a Márcia tá acompanhando esse caso Pra fazer um comentário E eu tô vendo aqui que essa área, então, já tá Já tá sob perigo de desabar aqui da sua residência Sim, ela tá desabando Porque eles vieram fazer a tubulação Mas agora a gente deu pra perceber que ela tá cedendo E a água não tá caindo dentro do tubo aí que é pra cair Ela tá caindo, caindo por debaixo aqui da minha calçada aqui, né Daqui, do piso aqui Tá vindo por fora da tubulação Tá vindo por fora e tá vindo por aqui, ó Ela espalha tanto por aqui, ó Ela tá vindo por debaixo aqui, ó Por debaixo aqui, daqui, ó Da cobertura aqui Pode ver que ela tá toda cheia de buraco ali, ó Ela tá cedendo aqui por baixo também, ó Lá, ela não tá caindo lá dentro Ela tá caindo fora daquele tubo lá E quando vem a água do esgoto Por esse buraco que você tá vendo aí Transborda a água de lá que entra por aqui, ó Sai por aqui, entendeu? Fora que lá atrás, como eu falei pra você Quando é muita chuva Lá onde eles fizeram a caixaria Não comporta totalmente a água que ela transborda O meu quintal todinho E por aqui ela volta assim, ó Bem aí, onde tá esse buraco aí Ela volta a água que vem dos tubos de lá Ela volta aqui e enche isso aqui tudinho, ó Aí ela passa por aqui e cai pra ir pra rua aí Eu não sei, eu não sei Rapidinho, dona Adora Eu não sei se o Marçal consegue mostrar Aqui, ó Mas eu vou até me arriscar um pouquinho, Márcio Mas olhando aqui pra dentro O buraco é muito fundo O buraco é muito fundo E a gente consegue ver a água passando por fora da anilha Aqui em cima tá a tubulação Tá a anilha do esgoto Mas a água tá passando lá por dentro Lá por fora Esse é um buraco, Márcio Aqui, Marçal Mostra o outro buraco que já afundou Aqui é outro buraco Aqui já tem mais um buraco menor se formando, Márcio Aqui perto da parede aqui do muro da dona Dora E olha só o resultado disso aqui Pode parecer pouco, Márcio Mas, Márcio, vem pra cá Porque eu vou mostrar o resultado disso O resultado disso é que o muro Ele já tá se rachando Ali, ó Essa parede aqui, Márcio Olha aqui, ó Aqui, ó O muro tá rachado A gente pode perceber rachadura pelo muro Aí onde você tá, Marçal Vê se dá pra mostrar A parede também já tá rachada Aqui, ó Deixa eu apontar aqui Márcio, olha só Aqui a parede já tá toda rachada do muro, ó Você tá vendo aqui? Junto com o piso Então tudo isso é resultado Desse buraco que tá se formando Dessa drenagem Que eu acredito que foi mal feita Não foi planejado Porque ninguém avaliou A quantidade O volume de água Que vem aqui do Nova Floresta Não é isso, dona Dara? Porque a caixa não suporta A quantidade de água aqui em cima Não suporta A gente fizeram uma caixa Além dela ser pequena Ela é baixa E quando a água vem Desce muito Não suporta Passa um pouco pelo tubo Mas, em compensação Ela transborda o meu quintal todinha Só no alá Eu acredito que pros vizinhos também aqui, né? Não, só o meu quintal Ah, só o seu Só o meu quintal Porque a vizinha não prejudica Porque ela fica dentro do meu quintal A caixaria Ela fica dentro do meu quintal E o do vizinho aqui Tem o muro Não passa pro quintal dele Fica tudo aqui no meu quintal A senhora recebe toda essa água Que vem de cima aqui do conjunto Aqui pro meu quintal Aí a gente nem fez O portão ali do lado Porque deixa tudo aberto assim Porque quando ela vem Ela transborda Tanto por esse lado Como pelo outro ali Só não entra pra dentro da minha casa Porque a gente fez Nos batentes da porta Tudo assim Coloquei um batente nas portas Pra não entrar pra dentro da casa Olha, Márcia O detalhe é que é o seguinte Depois que isso aconteceu E vem acontecendo A dona Dora Já foi no Distrito de Obras Aqui pelo menos Umas cinco vezes Que fica aqui no bairro mesmo Na rua principal O que que Quando a senhora chega lá No Distrito de Obras O que que as pessoas falam? A senhora consegue falar Com o encarregado Com o engenheiro lá Responsável pelo Distrito de Obras? Não, eles dizem pra mim Que eles saiam pra ir ver outra obra E dizem que vão vir depois Eu deixo o recado Eles dizem que eles vão vir aqui E nunca vieram E aí já foram mais seis vezes lá E eles dizem que vem E nunca vem Porque eles tem que olhar Pra ver o que que tá acontecendo aí Porque tá em risco de desabar Toda a frente da minha casa Isso desde quando Que a senhora vai no Distrito de Obras Pra ver isso aqui? Desde quando abriu aí Tá com seis meses que abriu aí Abriu de novo aqui O buraco Tá com seis meses Que eu tô lutando Pra eles vir aqui E não vem Porque eu não sei Como é que tá aqui pra baixo Eu tenho medo disso aqui Desabar todinho Porque se a água tá Saindo daí do tubo Ela tá indo pra algum lugar Eu acho que é aqui pra baixo Dessa parte aqui da frente Aqui da casa Acredito que tudo deve estar comprometido Inclusive o terreno aqui ao lado Então a gente vai deixar o espaço aberto Pro chefe do Distrito de Obras Pra Secretaria Municipal de Infraestrutura Se pronunciar quanto a essa situação Que está acontecendo aqui Na rua Filodentro Antiga rua Laços do Amor Aqui no Jorge Teixeira Primeira etapa Volto a dizer A dona Dora já foi várias vezes No Distrito de Obras Não deram ouvido Não deram atenção Pra reivindicação dela Pro problema que ela tá vivendo aqui E olha só A chuva tá aumentando, Márcia E a situação aqui Tende a piorar Então é preciso que O Distrito de Obras Venha aqui ao local Faça o trabalho que tem que ser feito Faça o estudo que tiver que fazer Pra resolver esse problema aqui Porque A gente imagina que isso aqui Pode causar uma tragédia Se piorar a situação aqui Do terreno da dona Dora Então o espaço Do programa agora Está aberto aqui A Secretaria Municipal de Infraestrutura Pra se pronunciar Quanto ao serviço que deve ser feito aqui No Jorge Teixeira Primeira etapa Márcia Obrigada Márcio Paes Barreto Se não for resolvido esse problema Rapidamente Sabe o que vai acontecer? Vai ter que chamar a Defesa Civil E não mais a Seminf E em nota A gente tem aqui A resposta da Seminf Viu? Em nota a Seminf informou Que as equipes de infraestrutura Já estão atuando Na antiga rua Laços do Amor Como também na rua 9 Do Jorge Teixeira A solicitação será verificada Durante o andamento Dos trabalhos Pela equipe E eu gostaria de relembrar aqui Que a urgência Da senhora Que está conversando ali Com o Márcio Paes Barreto Não é a mesma urgência Da Seminf Aí tem que ser um pouquinho Altruísta E se colocar no lugar do outro Pra poder correr lá E fazer o mais rápido possível Os serviços Da dona Da 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 Do Laços do Amor E principalmente resolver O problema desse bueiro Porque bueiro É uma dor de cabeça Que não tem fim Até que seja resolvido A gente até Segura a onda De uma chuva forte De uma rua alagada Agora bueiro Dentro de casa Levando Regurgitando a água Toda pra dentro de casa É uma tristeza Feita a denúncia Da comunidade A gente vai sair De lado Do Jorge Teixeira Zona Leste Vai aqui pra zona central Da cidade A Elane Castro Tá na Constantino Nery Acompanhando o recadastramento Do Sinetran Ontem nós trouxemos As filas enormes O verdadeiro caos Que estava instalado lá E hoje A Elane Castro Vai trazer Essa imagem é de ontem Essa imagem aí É o caos Era o caos Que estava instalado Lá no Sinetran Agora a pergunta Que não quer calar É a seguinte Como é que está A situação lá Hoje Quem vai responder Essa pergunta É a Elane Castro Ao vivo Direto lá do Sinetran Na Constantino Nery Elane Bom dia Márcia Bom dia pra você Que nos acompanha Márcia Nós estamos aqui Na Avenida Constantino Nery Acabamos de passar Em frente ao Sinetran A gente ainda Continua vendo Fila Fora do Sinetran E ressaltando Que a fila lá dentro Dá voltas E voltas Daqui a pouco A gente volta Ao vivo De lado A frente do Sinetran Mas agora A gente vai falar A respeito do trânsito Aqui na Avenida Constantino Nery As aulas já começaram Mas temos um trânsito Tranquilo Sentido bairro Como vocês podem observar O trânsito é tranquilo Agora a gente vai Pra Avenida Airão Que também Traz trânsito tranquilo No horário Tem a Avenida Constantino Nery Agora sentido centro O trânsito Tá tranquilíssimo Mostra aqui Avenida Constantino Nery Sentido centro Aqui é sentido bairro Você tá vendo sentido bairro Agora a gente vai Pra sentido centro O trânsito é tranquilíssimo Márcia Já As voltas Aulas já começaram Muita gente já retornou Pro trabalho Quem tira férias Aí junto com os filhos Mas olha O trânsito continua tranquilo E a gente vai No decorrer De todos os dias Estar mostrando o trânsito Pra você Pra que você evite Chegar atrasado Pra que você evite Pegar trânsito Evite as vias congestionadas Com trânsito intenso Obrigada Elayne Castro Que traz o trânsito Pra gente Na área da Constantino Nery Na área do centro Da cidade Nos dois sentidos Bairro centro e centro Bairro A grande questão Das férias escolares Nem tanto é Que os pais Também tiram férias Juntos Viu Elayne Mas Elayne tá certíssimo Que as vezes Isso acontece sim Mas a grande questão É que todo mundo Sai no mesmo horário Porque todas as escolas Praticamente abrem as portas No mesmo horário Recebem os alunos No mesmo horário Todo mundo sai no mesmo horário E em dias em que a escola Está em época de férias Os pais Controlam melhor esse horário Sai um pouquinho mais tarde Cada um sai no seu ritmo Põe um ritmo Um pouquinho mais desacelerado Pra poder chegar ao trabalho Com mais tranquilidade A exemplo do que acontece Em dias de escola Que sempre é muito corrido E sempre tem todo mundo Tá todo mundo correndo Ao mesmo tempo Pra chegar às escolas Olha só São 11 horas e 16 minutos E deixa eu falar com você Que tá aí do outro lado Sobre as filas Nos serviços de pronto atendimento Ao cidadão Horas de espera E o que era pra ser Um serviço de pronto atendimento Vira uma verdadeira dor de cabeça Pro usuário Principalmente pra quem chega De madrugada E tem que ficar nas filas Correndo risco de assaltos Quem acompanhou essa saga Desses usuários Foi a Patrícia de Paula E a gente assiste agora Um dos principais serviços Procurados pelas pessoas É a expedição de documentos Para tirar a segunda via Da carteira de identidade É preciso pegar a senha De atendimento Entregar os documentos E esperar a expedição Os PACs oferecem Diversos serviços Aos cidadãos O problema é que Pra pegar uma senha E pra ter acesso A esse serviço É necessário que eles Cheguem por volta De 3 a 4 horas da manhã Boa parte dessas pessoas Estão desde cedo Na fila do PAC da Compensa Por exemplo Para pegar a senha É um pouco perigoso Pra gente Chegar 3 e meia da manhã Aqui e ser atendida A partir das 8 A Maria veio acompanhada Para resolver uma situação Com ela Só a identidade Só meu documento Não sei lá Nada Chegou tudo em casa Por que? Fui com medo De ser assaltado Esse rapaz Conta sobre um assalto Que o deixou assustado Ali no PAC da Alvorada Eu já fui assaltado De madrugada Estava só eu E mais 5 pessoas E parou um carro E nós fomos assaltados Resolveu vir no da Compensa Mas também ficou com medo As ruas são muito paradas E todo mundo sabe Que aqui é uma área Meio que perigosa Autoridades do Estado Ressaltam o trabalho Realizado nos PACs No caso da 8ª SICOM É feita a ronda Todos os dias Como explica o policial Mantém a viatura fixa Na frente do PAC E em determinado horário Ela vai fazer O policiamento ostensivo Ou seja O patrulhamento É claro que não tem como Nós adivinharmos O momento que vai acontecer O delito Já a secretária da Justiça Esclarece que não é necessário Chegar nesse horário Da madrugada A partir das 8º Vão ser disponibilizadas As 90 senhas E a gente consegue Realmente suprir Essa demanda A gente espera Que todos possam Realizar essa documentação Sem precisar dormir na fila Olha só gente Como resolver isso Porque infelizmente A onda de crimes Da cidade Aborda todo mundo E faz todo mundo de vítima São vítimas As unidades básicas de saúde São vítimas As escolas Como a gente sempre traz Aqui no nosso programa Da comunidade Ladrões entrando Invadindo escolas Levando as propriedades Os bens de professores E de alunos São vítimas Os hospitais É O hospital também é vítima De assaltos Então Como discutir isso? Como recuperar A sensação de segurança No nosso estado do Amazonas? A gente viu ontem Uma série de fogos De artifícios Que é recado De facção criminosa Quem estava achando Que era ano novo? Não, não era ano novo Quem estava achando Que era festa Ou bandinha de carnaval? Não Não era nem bandinha De carnaval Nem festa Era fogos De artifícios Disparados Por membros De facções criminosas Que estavam Determinando O território Né? O cachorro não faz xixi Quando vai Quer fazer o território Determinar o território dele O traficante Ele solta fogos De artifícios Para poder determinar O território E ainda sai Pichando os muros De órgãos públicos Sai pichando os muros De praças Os muros das casas Das pessoas Com os nomes De facções criminosas Nós estamos Praticamente sendo Equiparados ali A São Paulo Que tem área Já que é dominada Pelo tráfico O cidadão não pode Segurar a onda E ir pra lá não Há exemplo Eu nunca me esqueço Do casal Que estava procurando Uma pizzaria Uma rua de São Paulo Errou a rua Foi a outra E aí foi baleado O carro A mulher morreu E sobrou só o marido Desesperado Que ficou sem esposa Flávia fez a proposta A gente vai fazer agora Vamos lançar uma enquete Agora lá no Facebook Você que está ligado Com a gente Pelas nossas redes sociais Muito obrigada pela audiência A pergunta Flávia é Você se sente seguro É isso? Você se sente seguro Você tem a sensação de segurança No Amazonas No estado do Amazonas Vamos botar na capital Na cidade Vamos botar só aqui na cidade Que é onde está acontecendo O ápice dessas brigas E de confusões Flávia está me dizendo Que tem também Muita confusão no interior Vamos embora Deixar no Amazonas mesmo Quem está acompanhando Recebendo o sinal Da TV em tempo No interior do estado Dos municípios do interior A pergunta é Você se sente seguro No Amazonas Aí no seu bairro No seu trabalho Na sua escola Pegando o ônibus Ou ainda no seu carro Você tem essa sensação De segurança Indo ao supermercado Parando numa select De 24 horas Para tirar o dinheiro Para poder pagar A diarista Indo para a escola No caminho Ou indo para a academia De ginástica Ou indo para o curso Que você escolheu fazer No dia de pagamento Dentro do ônibus Ou dentro do banco Você se sente seguro Essa é a pergunta Que a gente vai colocar No Facebook E você que está ligado Com a gente no Facebook Ou você que está ligado Com a gente aqui No programa Pode correr lá No Facebook também E participar Não só votando Mas também Comentando E conversando Com a gente Lá pelo Facebook também Quem quiser ligar Também pode ligar Que os telefones Estão à disposição À sua disposição Ligue e fique à vontade E por falar em interior E em risco E perigo E sensação de segurança No interior Quatro homens Foram assassinados Na noite de ontem Na comunidade Boa Esperança Que fica no município De Presidente Figueiredo A polícia militar Foi chamada E confirmou Todas as identidades Das quatro vítimas Da assassina Uma criança De dois anos Que estava dentro Da casa Onde um dos alvos Eram os bandidos E que foram ali Alvejados também Essa criança Também foi ferida Foi baleada Quem conta os detalhes É o Jackson Salva Terra É isso mesmo A chacina aconteceu Na comunidade Boa Esperança Que fica no quilômetro 120 Área rural De Presidente Figueiredo Onde quatro pessoas Foram brutamente assassinadas Segundo informações De testemunhas Eles estavam em uma casa Quando as pessoas Chegaram atirando E quem vai falar mais Sobre o assunto É o delegado Valdinei Silva Delegado Essas mortes Tem alguma coisa A ver com o tráfico De drogas Sim Pelas investigações Iniciais Tem relação Com o tráfico De drogas E duas dessas vítimas Tem que passar Na delegacia Por crime de tráfico Certo então Vale lembrar que uma criança Também foi atingida E também já passa bem Sim A criança foi transferida Para o hospital Em Manaus Segundo informações O estado dela é estável E delegado Essa é a segunda morte Em massa Que acontece já aqui No município Só este ano Sim Infelizmente Decorrente do tráfico De drogas Por isso então Está investigando o caso Como é que está sendo Feito essas investigações Sim Todos os casos Estão sendo investigados Já temos levantamento Bastante informações E no momento certo As investigações Chegando com a gente Já concluídas Serão realizadas As prisões Tá certo então Vale lembrar Que essas e outras informações A gente vai continuar Acompanhando esse caso Aqui em Presidente E você vai poder Acompanhar Durante toda a nossa Programação Da TV em Tempo Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Jackson Salvaterra Eu queria pedir Que a produção Vice junto ao Jackson Salvaterra Se ele tem alguma Outra notícia Para trazer para a gente Se for o caso A gente liga para ele E fala com ele Pelo menos por telefone A produção está me dizendo Que até o presente momento Não houve atualização Dessas informações Olha só Que situação né Que que é isso Que que está acontecendo Com a nossa querida Manaus Com o nosso querido Amazonas Que que está acontecendo Nos municípios do interior Aí tem que ver também Avaliar uma situação Aqui muito Muito clara Se esses quatro indivíduos Que foram assassinados Aí dentro dessa casa São realmente indivíduos Que moram em Presidente Figueiredo Ou se são indivíduos Daqui da capital Que foram se esconder E buscar guarita Ali em Presidente Figueiredo Tem que ter uma situação Muito clara Porque olha No interior Não tem um tráfico de drogas Intensificado E dominador Como tem aqui Na capital Obviamente Que o tráfico de drogas Na capital É muito mais intenso Então no interior Não tem Toda essa situação Normalmente no interior Flávia Ribeiro Está me falando Muito bem falado aqui Normalmente é rota É passagem Eles estão passando Pelo interior Deixa um pouco lá Porque eles não vão perder A oportunidade de comercializar A droga Deixa um pouco lá Mas a verdadeira O verdadeiro destino É a capital E daqui Da capital amazonense Para o Brasil inteiro Então A polícia está investigando Realmente Se essas pessoas Eram do tráfico de drogas De Presidente Figueiredo Ou se eram da capital E estavam se escondendo lá E por falar em tráfico de drogas Um membro líder De uma facção criminosa Foi preso Renato do Nascimento Palhares De 29 anos Conhecido como Arara Foi preso com uma arma de fogo Na noite de ontem No residencial Viver Melhor Quem traz os detalhes É o Vitor Massolo O homem preso É conhecido como Arara Ele é suspeito De ser o líder De uma organização criminosa Na zona norte Da capital do Amazonas Foi uma denúncia anônima Que levou os policiais Das rondas ostensivas Cândido Mariano Até o local Os policiais deslocaram As viaturas Após receber a denúncia Informando que homens Estariam pinchando muros Na zona norte Com siglas De organizações criminosas A partir daí Os policiais chegaram No local E conseguiram encontrar Arara Com ele A polícia Prendeu uma arma de fogo O sargento Reginaldo Veras Da Rocam Passou detalhes Desse caso Havia vários indivíduos Que estavam pinchando Residências Ali na área Do Viver Melhor Segunda etapa Inclusive armados Então a equipe Através dessa denúncia Pelo nosso linha direta Que é o 92807574 A gente chegou A um dos indivíduos Inclusive Disse que seria Uma das lideranças Lá dessa área Do Viver Melhor Segunda etapa E conseguimos Pôr a mão nele E fazemos a abordagem Hoje foi encontrada Essa arma De calibre T8 Inclusive até De fabricação americana E estava na cintura dele Então a gente foi dado Voz de prisão Para ele E está sendo conduzido Aqui para a Providência Agora Arara está preso E o caso foi registrado No 6º Distrito Integrado De Polícia O homem deve permanecer À disposição Da Justiça Obrigada Vitor Massulo E olha Toda essa movimentação Do tráfico de drogas Trouxe também A decisão Da Secretaria de Segurança De formar um gabinete Especial de combate Ao tráfico de drogas Onde obviamente Vai envolver As polícias civil Penal As polícias Desculpa As polícias civil As polícias militar E também Penso Penso Que poderia se pedir Uma ajuda muito forte Do Exército Da Polícia Federal Já está chegando Nesse ponto Já está chegando Nesse ponto Por que a polícia civil A polícia militar Não dá conta do recado Obviamente que dá A conta do recado Eu não estou duvidando Nem em nenhum momento Da competência Das duas polícias A quem sempre rendo Minhas homenagens Aqui no programa Mas É uma briga De forças Porque Tem muito mais Criminoso na rua Do que policial Militar fardado Com equipamento Para poder lutar Contra Essa criminalidade toda Infelizmente Ainda tem outro porém Que é enxugajelo Eles prendem Aí prende um bocado Aí vai lá Para a penitenciária Da penitenciária Consegue sinal de telefone Consegue ligar Para cá para fora E continua Comandando o tráfico De drogas De dentro Da penitenciária Das nossas penitenciárias Da Secretaria De administração penitenciária Então Não se esqueça Que você que está Do outro lado Pode votar Lá no nosso facebook Eu quero saber Eu quero medir aqui Como é que está A sensação de segurança Do manauense De quem está no interior Do estado Acompanhando aqui O programa Pela internet Então a gente vai trazer Para você daqui a pouquinho Também a reportagem especial Sobre o que está acontecendo Nas penitenciárias Ontem nós falamos Que foram suspensas As visitas no domingo Na segunda Amanheceu com revista E à noite Teve briga E um preso acabou morto Daqui a pouco A gente vai trazer detalhes Desse Descontrole Eu entendo isso Descontrole Que está acontecendo Tanto nas organizações criminosas E a gente está vendo Esse resultado todo Nas ruas Nos tiroteios Nos fogos de artifício Que é um absurdo Enfim E a gente está vendo Tudo isso aí Daqui a pouco A gente vai trazer Outros detalhes Mas agora São 11 horas e 28 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Ontem Nós já trouxemos A Elane Agora há pouco Falando sobre Lá na Constantino Nery Falando sobre o trânsito E avisando que vai voltar O Sinetran Para ver como é que está A fila lá dentro Porque ontem O órgão foi tomado Por estudantes Que precisavam fazer O recadastramento Ficou um verdadeiro caos Eram filas quilométricas Do lado de fora do órgão E a gente vai acompanhar Como é que foi Esse sufoco dos usuários Põe no ar para mim Quem precisou Dos serviços do Sinetran No dia de hoje Teve que enfrentar Uma fila Que dava voltas E voltas dentro Da sede do órgão E depois seguia Pela avenida Constantino Nery Este estudante Estava na fila Há mais de uma hora Vai fazer duas horas Eu cheguei aqui Era onze horas Tive que enfrentar a fila Não saí do lugar Praticamente Estamos aqui Não se mexe E Desordem, né? Este trabalhador Foi desbloquear Uma carteirinha E teve que enfrentar A fila quilométrica Debaixo de Sol Forte O que para ele Há uma falta de respeito Com os usuários Faz uma hora aqui Esperando aqui Nesse Sol Quente Que isso é uma humilhação Que a gente passa aqui Para desbloquear Uma carteirinha É toda essa humilhação Aqui no Sol Quente Sofrendo aqui A criança aqui Sofrendo no Sol Quente Os usuários reclamavam Também da falta De organização Da entidade Complicado Porque eles fazem Fila para tudo Vai para lá Recadastra Coloca para cá Chega na hora Ainda não dá para fazer Porque não foi liberado É difícil Tem que ficar em pé Esse Sol Aí é dolorido Ficar Sol Quente A manhã Praticamente toda Cheguei em meio dia Estou uma hora já Mas Eu tenho até duas horas Para chegar Estou esperando agora Vai fazer qual serviço É tirar a segunda via Da carteirinha E até agora nada Quer dizer mais de uma hora Na fila né Mais de uma hora na fila Olha é um contrassenso A gente está no século XXI Onde vivemos uma era digital Onde sequer bancos Hoje em dia Fazem atendimento físico E a gente vê uma situação Como essa que está acontecendo No Sinetran É um contrassenso Nós já temos Carteira de trabalho digital Acabei de verificar Lá no Instagram Do presidente da UAB Marco Aurélio Schoi Divulgando que já tem Carteira de trabalho Carteira do profissional Advogado digital Cartão digital Banco digital Conta digital A carteira de habilitação digital E a gente vê as pessoas Ainda tendo que perder Um dia inteiro Da vida delas Para fazer um recadastramento E um cadastramento No Sinetran Vamos lá Vamos embora investir no Sinetran Para acabar com essa luta Dessas pessoas Isso não tinha mais que ser feito Ali presencial não Eles tem que investir Em programas Em softwares De segurança Para manter A lisura das carteirinhas E fazer com que essas pessoas Não percam tanto tempo Tem que fazer digitalmente Não tem nada que ir para lá Para a fila Enfrentar a fila Para poder fazer cadastramento E recadastramento Isso é uma vergonha Para mim isso é uma vergonha Para o Sinetran Século XXI Época da modernidade Época da informática Época da robótica Época de tudo Que a gente está acompanhando Das mudanças Das mudanças que a gente Está vendo Da tecnologia Na informática No atendimento digital E a gente acompanhar Essa fila toda A Flávia está me dizendo Que é quando é cadastro Que é ali na Constantino Não é isso Flávia E o recadastramento É onde Flávia? Ainda assim Fazer cadastramento Numa fila dessa Eu considero demais Pode fazer pelo site Cadastramento Recadastramento Mas o cadastramento Tem que ir lá Eu considero isso Faz a foto digitalmente Pelo celular Ou pelo computador Pega o aplicativo Baixa o aplicativo Não, não, não Vamos ao vivo com a Elane Para saber como é que está A situação hoje São 11 horas e 32 minutos Elane, e aí? Como é que estão Essas filas aí hoje No Sinetran, Elane? Bom dia, Márcia Bom dia para você Que nos acompanha A fila aqui fora do Sinetran Continua O Sinetran nos informou Em nota Que eles estão Com o número de atendentes Colocaram o número De atendentes A capacidade máxima Para dar celeridade Ao processo de emissão De cartões Passa fácil Nesse período De recadastramento Estudantil E disse que o recadastramento É realizado apenas Pela internet Então é bom Quem vai fazer recadastro Ficar atento Que esse recadastramento É feito somente Pela internet Mas tem muita gente Que vem recarregar A carteirinha E fazer outros serviços E aí Continua aqui nessa fila Inclusive nesse momento chove Como você pode observar E tem muita gente Pegando chuva Na fila aqui Tem uma fila ali Para um serviço E tem uma outra fila aqui Que a gente vai mostrar agora Para cá Gigantesca Que vai por aqui Por fora Para outro procedimento Acompanha aqui, Leora Acompanha a gente aqui, Leora Para mostrar Que as pessoas estão aqui A fila continua Fora do Sinetran Eles estão pegando chuva Tudo isso Ou seja Se o Sinetran Está alegando Que já tem A capacidade máxima De atendentes Então é hora De repensar O processo do Sinetran Porque o que acontece É que essas pessoas Não podem aqui Continuar pegando chuva E esperando Porque essa fila aqui Márcia É apenas a fila externa Mas lá dentro Quando a gente entra No Sinetran A fila dá voltas E voltas E voltas O que a gente percebeu É que quando a gente chegou aqui A nossa equipe chegou aqui A fila começou A dar uma andada Mas dá uma observada Como é que fica lá dentro Olha só Dentro do Sinetran Como é que fica A fila dá voltas e voltas Quando você chega aqui Na porta do Sinetran Pensa que vai ter um alívio Mas não Porque a fila Dentro do Sinetran Está absurda Agora a gente vai tentar Falar aqui Com as pessoas Aqui na fila Para ver quanto tempo Que elas já estão aguardando A gente percebeu Que quando a nossa equipe Chegou aqui A fila começou a dar Uma acelerada E eles estão começando A mandar as pessoas entrarem Está quanto tempo aqui na fila? Chega agora já Está Está muito tempo na fila Pegando chuva? Não, cheguei agora Chegou agora então Para você ver Márcia As pessoas que chegaram agora A fila estava bem aqui Entrando na outra rua Mas a gente Eles veem a equipe de televisão E aí a fila começou a andar As pessoas já estão saindo da chuva Eu não sei o que eles estão fazendo Lá dentro Que a fila começou a andar A gente chegou Estava todo mundo na chuva A fila estava virando a rua Mas aí a nossa equipe chegou E a fila começou a andar A fila já está inclusive Terminando aqui fora Ou seja Dá para fazer Eu não sei o que acontece Mas se eles já estão Com a capacidade máxima De atendentes É hora de repensar Inclusive o tamanho Da sede do Sinetran É hora de repensar Porque olha só O tanto de pessoas Que tem aqui dentro Da sede do Sinetran É hora de repensar O sistema É hora de repensar O tamanho da sede É hora de repensar O Sinetran como um todo Porque dentro do Sinetran É um absurdo Que as pessoas passam E olha só As pessoas pegando chuva Para aí Terem o seu recadastramento Feito o cadastramento Para recarregar A carteirinha Estudantil Não é fácil Ontem nós estivemos aqui A fila estava bem maior Hoje a fila está menor Mas a fila continua E é isso, Márcia Foi só eles verem A nossa equipe A fila começou a andar E eles começaram Aqui a ajustar a fila Mas olha como é que está dentro Complicado, viu? Voltei para mim Que quero falar com ela Elane, deixa eu dizer Uma coisa para você Elane está me ouvindo aí Eu não sei quanto é que está o Dele Ela está no Skype Ou ela está no Teradek Responde aí para mim Ela está me ouvindo Simultaneamente Elane Não é que a fila está andando Eles estão empurrando Gente para dentro do Sinetran Olha a quantidade de pessoas Dentro do Sinetran Tu quer me dizer Que aí dentro está confortável Aí dentro está um ambiente Tranquilo, salutar Não É um aglomerado de pessoas Para poder fazer um cadastramento São dez atendentes só Para esse número todo De pessoas que você está vendo Aí nas imagens E olha Só para piorar ainda mais A situação do Sinetran Vamos lá, minha gente Pelo amor de Deus Só para piorar mais ainda A mãe Para poder O menor Para poder fazer o cadastramento Da carteira Para poder ir Para pegar a carteirinha Para pegar o ônibus Tem que ir com a mãe A mãe tem que levar A criança junto Tem que levar o menor junto Ah não, sua mãe A criança física Você pode estar presente virtualmente Enche a tela com essa imagem Vamos lá, me tira aqui Enche a tela com essa imagem Quero que todo mundo veja Como é que está a situação Do Sinetran hoje Enche essa tela E aí Tem gente que diz assim Peraí Então deixam tudo Para a última hora Não, não deixam tudo Para a última hora Não era para existir Cadastramento no Sinetran Mas sim Ainda São 2020 Vivemos uma era digital Indústria 4.0 As pessoas estão sendo substituídas Por robôs Dentro das fábricas Do distrito industrial E a gente ainda precisa Aí fazer o cadastramento Nessas condições Que você está acompanhando aí Eu falei isso já aqui Falei ainda pouco Falei agora pouco A pessoa sequer Precisa sair do conforto Da sua casa Para ir para uma aula Na faculdade Ela estuda a distância E o Sinetran Ainda precisa fazer Uma bagunça dessa Na vida das pessoas Que precisam da carteira Do Passa Fácil Isso é uma bagunça Me desculpem Aliás, eu não vou pedir desculpa não É uma bagunça A pessoa não pode ser obrigada A ficar um dia inteiro Numa fila dessa Numa situação caótica dessa Com vontade de ir ao banheiro Às vezes com fome Com as crianças no colo Tu quer me dizer que tem um banheiro Para você deitar a sua criança E sem te prejudicar lá no local da fila Para trocar a fralda da tua filha Ou do teu filho Que é isso? Sinetran Isso aqui é do século passado Isso aqui é de 1990 Isso aqui é de 1990 E eu só me lembro Das fichinhas que a gente tinha Para poder pegar o ônibus Eu ia de ônibus Lá para a Unedis A unidade de ensino descentralizada Que era a unidade da Etifa na época E eu tinha umas fichinhas coloridas Para poder pegar o ônibus A gente está vivendo Essa época ainda de fichinha Porque tu quer me dizer Que para recarregar Tu precisa ir para um ponto físico? Não, tu pode Tu tinha que poder recarregar em qualquer lugar Em qualquer lugar Fazer um recadastramento Em qualquer internet Em qualquer computador O que é isso? É um absurdo O que a gente está vendo no Sinetran, gente É um absurdo O Sinetran já devia ter investido Em softwares de segurança Para poder fazer o cadastramento E evitando a possibilidade de fraude Se o sistema é frágil E pode ser fraudado A culpa não é do usuário A culpa é de quem está vendendo o sistema É de quem está usando o sistema Não é o usuário Que tem que sacrificar um dia inteirinho Numa fila Para poder evitar que fraudes No Sinetran aconteçam Não Me desculpem Mas não Está errado isso Desde ontem Deixam tudo para cima da hora Deixa para cima da hora Porque é um inconveniente Você ter que se deslocar Da sua casa E sair da sua rotina Para poder ir para aí É por isso que deixam para a última hora É um inconveniente Você protela o inconveniente Você tem seus compromissos Tem que cuidar dos filhos Tem que cuidar às vezes da mãe Do pai que estão em casa Cuidar do marido Tem que trabalhar Tem mãe aqui Que trabalha o dia todo Aí tem que faltar o trabalho Para poder fazer o cadastramento do filho Porque não pode fazer pela internet Quando chega em casa Ou numa lan house É um absurdo Gente É inacreditável Isso que a gente está vendo Eu vou tirar a palavra absurdo Porque todo mundo está dizendo Que minha cara já é um absurdo Tanto eu falar absurdo aqui É inacreditável Nós estarmos Numa era digital Em que vivemos E a gente ainda acompanhar Cadastramento do Sinetron Desse jeito Inacreditável Tá Inacreditável E olha É o segundo dia Obrigada Elane Castro Que traz as informações Quaisquer outras notícias Por favor Chame a gente Que a gente corta o que está fazendo E atende você Na hora que você quiser Olha A gente está vendo ali O rapazinho de máscara Preocupado com gripe Preocupado com a situação Das síndromes agudas De gripe Deixa eu trazer pra você Aqui uma informação Estamos num período de chuva E o período de chuva Lembra a gente o que? A água parada E a água parada Lembra o que? A dengue O Amazonas mais uma vez Soltou um alerta De surto de dengue Um novo surto de dengue A capital amazonense Está em risco Por causa do período chuvoso A gente acompanha na reportagem Em 2019 Foram registrados Mais de 7 mil casos De dengue Em todo o estado E o número Deste início de 2020 Sinalizam Que a situação Será semelhante Cinco cidades Já registraram Surto de dengue São Gabriel da Cachoeira Guajará Carauari Tabatinga E Eirunepé Em parceria com as prefeituras Está intensificado As ações de vigilância E de educação Junto à população Para que faça a frente E a não deixar Que o mosquito Prolifere Dentro das casas E dos quintais De acordo com dados Da Fundação de Vigilância Em Saúde Em alguns municípios O surto já é considerado Uma epidemia Pois nunca tiveram Muitos casos Na cidade Nunca viveram Um surto Ou uma epidemia De dengue Então você tem Uma população Suscetível Nesses municípios Só no início Deste ano Já foram registrados Aproximadamente 3 mil novos casos De dengue Em todo o Amazonas Em Manaus O número Também é preocupante A capital amazonense Já está em alerta O surto é devido A intensificação Das chuvas E esse período De risco De aumento Segue até O mês de maio Com um alerta A Secretaria De Saúde Do município Está intensificando As ações de combate Em todas as zonas Da capital Fica de 20% Dos imóveis Apenas Mas quando a gente Consegue detectar Que esse bairro Está com problema A gente trabalha Depois 100% Olha 11 horas e 42 minutos É inevitável Que a gente tenha cuidado Vem cá comigo Vamos dar uma olhadinha Ali no Facebook E ver como está A nossa enquete Sobre segurança Que a gente lançou Hoje no início Do programa Você se sente seguro No Amazonas? Não Eu quero saber Onde Quais são os pontos Aqui dessa segurança 93% disse Não 68 votos Até agora 93% disse Não Não me sinto seguro Dá uma olhada Nas mensagens Tem como a gente ver As interações ali As mensagens Vê se dá Para a gente Dar uma olhada Ali nos comentários Tem dois comentários Até agora Olha ali Ó Aqui onde eu moro Todo dia tem assalto Para sair de casa Tem que contar Com a proteção divina Porque A polícia mesmo Não faz ronda Há muito tempo E só aparece Quando alguém é assassinado É A gente sempre culpa Romulo Obrigada aí Pela audiência Viu Romulo E obrigada Por estar acompanhando A gente aqui É como eu falei No início aqui do programa Infelizmente Tem muito mais criminoso Para o número de policiais Que a gente tem No nosso contingente policial Da capital E do interior do estado Muito mais bandido Do que policial Pode dar conta Para fazer ronda O policial Tira leite pedra Nós não temos concurso Há quanto tempo Falava Quanto tempo E não tem concurso público Desde 2011 Desde 2011 Não tem concurso público Polícia civil Ou polícia militar Que tu está me dizendo Para a polícia civil Quem é quem faz a investigação São os investigadores Os delegados E tudo mais 2011 Vamos lá Não sei desde quanto Que tem concurso Que não tem concurso Para a polícia militar Se tiver alguém aí Algum policial militar Em casa Que quiser me ligar Para me dar essa informação Liga aqui E os telefones estão abertos 3307-3950 3307-3951-52 Olha só Há quanto tempo Não tem concurso público Para a polícia militar Desde 2011 Para a polícia civil Flávia acabou de me trazer Polícia militar Deve ter mais ou menos O que? Uns 6 anos Também? Uns 7 anos Vamos ver se alguém Vai aparecer Para me dar essa informação Nesse tempo todo Quem estava lá Com 5 anos Quem estava lá Com 10 anos Com 11 anos Que ainda estava lá Na família e tudo E que estava em área de risco Que podia desenvolver ali Um potencial criminoso Já está hoje Com 16, com 17 anos Fora os nascimentos Que se deram Mas os nascimentos A gente não vai contar Com gente de 7 anos 8 anos Porque são crianças inocentes Não tem culpa Da família que vem Dentro do convívio Que vivem todos os dias E se vão ou não Espero que não Não virem nunca criminosos Mas vejam vocês 10 anos Sem concurso público Para a polícia civil Deve ter por aí Para a polícia militar também Mais uns outros 10 anos Vamos lá E aí? Parou de nascer gente? Pessoal parou de crescer? Quer me dizer? Fecharam as fronteiras? Não? Me diz uma outra Responde aqui Uma outra pergunta Dos... Há 10 anos Quem está esses 10 anos Vivendo? Ninguém virou criminoso? Os policiais estão trabalhando Com o mesmo número De criminosos De 2011 De 2010? Não Em 10 anos Muito criminoso Se formou na universidade Do crime Muito criminoso aí Virou Está com certificado De facção criminosa Tem muito criminoso Que virou criminoso Nesses 10 anos E o número de policiais militares Aumentou? Não Número de policial civil Aumentou? Não E olha que pisato E tem 10 anos Muitos policiais Se aposentaram? Não Sim Sim Ricardo Em 10 anos Tem muito policial Que se aposentou Sim Ok Ok Tem policial Que infelizmente Morreu em combate Tombou Ok Sim E cadê policial novo Para poder combater A criminalidade? E a gente vai Cupar só a polícia Minha gente? Hã? Vamos dizer Que a culpa é da polícia? Eu preciso responder Essa pergunta Para você Que está aí do outro lado? Não Eu preciso perguntar de você E você vai me responder Se a culpa é da polícia Da criminalidade Está desse jeito? Não Se está acontecendo assalto Na sua rua Lá naquela boca de fumo Que você sabe Que está lá no final Da sua rua Com um monte de usuário De drogas Que está lá tentando Comprar drogas Sem ter dinheiro E está assaltando A senhorinha Que vai lá para a padaria Para comprar pão E está levando O dinheirinho do pão Ou para o senhorzinho Que acordou cedo Que está tentando ler o jornal Se é que ainda lê o jornal Na frente da casa dele E está com o celular Porque está esperando A ligação do filho Aí passa o maconheiro Posso usar essa palavra Aqui na TV? Passa o maconheiro Vou usar de novo Passa lá O usuário de entorpecente Vai lá para a boca de fumo Está sem dinheiro Está na crise de abstinência Fulano Me dá fiado Aí de novo Meu irmão Tu está me devendo já Se tu não arrumar dinheiro Eu vou mandar e te matar Vai roubar quem? Vai roubar quem? Vai roubar o senhorzinho Que está esperando A ligação do filho Com o celular no ouvido Na frente da casa? Vai roubar a senhorinha Que está indo para o trabalho? Vai entrar na casa da mãe dele Vai sair com a geladeira no ombro Com a botija de gás Vai roubar os parentes E a culpa? E a culpa é da polícia? É isso mesmo produção? A culpa é da polícia civil? A culpa é da polícia militar? Porque não está fazendo ronda? Não, não é Não vou aceitar isso Eu não vou aceitar Sabe por que eu não vou aceitar? Porque olha aqui São dois milhões e meio de habitantes A outra estava fazendo conta ali Coraçãozinho para a Rodrigo e para a Gabriela A outra estava fazendo ali Conta Daniele Daniele Fazendo conta Nós temos 540 criminosos Sendo monitorados por tornozeleira eletrônica E eu falei E? E daí? Aí ela diz Eles estão cometendo crime Para cada um preso 557 Ela está me corrigindo ali, né? Para cada um Eu lhe larguei uma pergunta nos peitos Cadê a câmera? A câmera flutuante? Bora, Leão Câmera flutuante Mostra para mim, Daniele Ali, ó Bora Vem aqui que eu quero falar ali, ó Aí eu perguntei para aquela menininha ali Ela, curiosa Já devia estar com essa resposta Vou perguntar de novo aqui, ó Vira a câmera para ela Se vira Vem aqui, vira a câmera A câmera está ali A gente não pode usar não Aquela câmera ali, é Pode não, né? Quero perguntar dela Para cada um que está preso Quantos bandidos estão soltos? Que tem ainda ficha limpa Que estão ainda de ficha limpa Ou tu acha que todo traficante Já foi encontrado pela polícia Já foi preso? Eu estou falando isso Só para você refletir Porque os 557 que estão De tornozeleira eletrônica É uma fração só Da quantidade de bandido Que a polícia ainda nem prendeu A primeira vez Da quantidade de traficante Que está aí Circulando por aí Entendeu? A outra está discutindo comigo Aqui no meu ponto Está dizendo, ó Custa 447 Cada tornozeleira eletrônica Que está no pé Do traficante Do usuário De tudo Quantas tornozeleiras são? 557? Tudo traficante é? Hã? 8 mil por ano Custa 447 cada ano 540 e quanto? Tudo traficante é, Dani? Tudo traficante? É tudo traficante? Não Não tem só traficante Que está com dor nozeleira Qualquer crime Que você cometa Ah, câmera apareceu Salva de palmas Salva de palmas Os aplausos Mostra, Daniele Olha ali para a câmera Crimes de colarinho branco Crimes de colarinho branco Acorda aqui Crimes de colarinho branco O que são os crimes de colarinho branco? São pessoas envolvidas Em grandes operações Que estão cumprindo Prisão domicilia Estão de quê? De tornozeleira Essas pessoas Que estão em prisão domiciliar Estão roubando os outros No meio da rua? É desse que você tem medo? A gente também tem medo deles Porque o roubo deles é maior Mas eu não estou falando Do assalto Do tiro De matar a velhinha Na frente da sua casa De acertar uma criança Com uma bala na cabeça Então, gente Vamos lá Vamos fazer essa conta direito São 557 De tornozeleira eletrônica Tem milhares Sem tornozeleira Tem milhares Que sequer foram presos A primeira vez Estão escondidos Atrás do tráfico de drogas Sobre o guarda-chuva De organizações criminosas O que é, Flávia? O que é que eu chamo agora? Vamos lá Para a coletiva Coletiva Presta atenção Depois de 16 mortes Aqui no Estado O governo do Amazonas Instalou Na noite de ontem Na segunda-feira O gabinete de crise Do sistema de segurança pública Depois que foi instalado Outro homem foi assassinado Dessa vez Sabe onde? Na cela do Compage Quem traz os detalhes é o Vitor Vai lá Tudo iniciou Quando uma mensagem Circulou nas redes sociais Informando que dentro Do complexo penitenciário Anísio Jobim Uma rebelião Não iria acontecer Dentro do Compage Disseram para nós Que é só uma pessoa Como é que nós soubemos? Por quê? Foi um policial Que colocou Que tinha Acontecido Uma morte E postaram a foto Da pessoa que foi morta No corrente vivo O que aconteceu? Nós viemos para cá E chegando aqui Eles chamaram a gente Para ali E disseram Que tinha acontecido Tinha dentro de uma cela Tinha quatro pessoas aqui Porque nós somos Pai Nós somos mãe Nós somos esposa Esses são os gritos Dos familiares de detentos Eles preferiram Não revelar as identidades Tem muita gente aqui Que não tem dinheiro Para vir E quando vem É humilhado pelo diretor A gente está cansado Nesse desrespeito A visita não tem comida A comida vem para o interno É uma marmita Para dividir tanto Para a visita Quanto para o interno Aí dentro Após uma briga Dentro do presídio Um homem morreu A Secretaria de Estado De Administração Penitenciária Informou por meio de nota Que o interno Fabrício Silva dos Santos Neto De apenas 31 anos de idade Morreu na noite Desta segunda-feira De acordo com a CEAP Fabrício foi morto Após brigar Com três homens Dentro de uma cela No complexo penitenciário Onísio Jobim No quilômetro 8 Da BR 174 O corpo de Fabrício Foi removido Pelo Instituto Médico Legal Quando o carro-tumba Saiu do interior do Compage Os familiares Obrigaram os funcionários Do IML Abrirem o veículo Para mostrar se de fato Apenas um homem morreu A informação foi confirmada E o carro seguiu Para a sede Na zona norte De Manaus Mas não para por aí As visitas no Compage Foram suspensas E os familiares Questionam Os direitos humanos A gente só quer O nosso direito Só queremos O nosso direito Aí eles estão ali Só olhando A delícia policial Depois eles vão Me enxergar Nossa cara E depois vai chegar Lá pra dentro E nós vamos Cancelar Nossa carteria Somente nos primeiros 11 dias de fevereiro O número de mortes Violentas em Manaus Passou de 16 A quantidade Assusta Nesta segunda-feira Dia 10 Dois homens Morreram na zona leste Um na zona centro-oeste E o outro Na zona centro-sul Em uma briga Entre facções Alguns muros E postes Foram pichados Com siglas De organizações Criminosas As ocorrências Fizeram com que As autoridades Tomassem uma posição O governador Em exercício Carlos Almeida Se reuniu Com a cúpula Da SSP No centro integrado De comando e controle E inaugurou O gabinete de crise Do sistema De segurança Pública Do Amazonas Há um trabalho Permanente Da segurança Pública Através de sua Equipe de inteligência E esse trabalho Permanente Identifica possíveis Alterações No sistema De segurança Pública Havendo a possibilidade De alterações No próprio sistema De segurança E de forma Antecipada Se resolveu Convocar um gabinete De crise Com a convocação De todos os integrantes Desse gabinete Tanto as forças De segurança Quanto os demais Integrantes Do aparato judiciário O judiciário O Ministério Público A Defensoria A OAB Que estiveram presentes Em reunião Mais cedo Aqui no CICC O motivo Tem sido Por conta Das recentes Alterações Detectadas No sistema E a necessidade De tomadas De medidas Preventivas Para que se possa Evitar A violação Do resguardo Da própria população Segundo o governo A meta Para os próximos meses É se antecipar E intensificar O combate Contra o tráfico De drogas Somente em janeiro De 2020 Foram registradas 117 mortes Violentas Em todo o Amazonas Os números Assustaram Dentro do sistema Prisional A presença Será intensa Das forças De segurança Para que nós Não possamos Permitir que haja Alterações Dentro do próprio sistema Isso tem gerado Conflito Entre o crime Organizado E a tarefa Do estado do Amazonas É continuar Esse trabalho De repressão Mas nós não Queremos que a população Seja vítima Por conta dos desentendimentos Com que esses integrantes Do crime organizado Estejam realizando Com o gabinete De segurança A população Espera que os números De ocorrências Possam diminuir 11 horas e 56 minutos Só tem um parente Que vai visitar preso E que eu não falo nada Que é mãe A mãe Porque a mãe O amor não se explica E o cara pode ser O capeta Mas a mãe ainda vai amar Porque viu pequena Embalou Viu pequena Embalou nos braços Amamentou Cuidou com todo carinho E o cabra ainda Vai pra cadeia Dá desgosto pra mãe Vira traficante Vira criminoso O resto Não Mulher Escolhe o marido E o marido Tá preso Filho tudo passando Fome em casa Aliás não Porque tem o seguro Preso né Ainda tem esse Tem o auxílio preso Ainda ganha o auxílio preso Mas é isso Que você mulher Quer pra sua filha Pros seus filhos O pai Dos seus filhos Mamãe O que que o papai faz Seu pai é traficante Minha filha Tá preso É duro viu Mamãe O que que o seu pai faz Mamãe O que que o papai faz Seu pai é médico Seu pai é engenheiro Seu pai é mecânico Uma profissão de respeito Uma profissão De honra É motorista Sabe Seu pai é chefe de cozinha Tem um trabalho honesto Decente Não Seu pai tá preso Vamos lá visitar No fim de semana Deus me perdoe Olha Deixa pra lá essa situação E outra coisa Tá ruim a comida Tá ruim a comida Então deixa eu falar pra você Da comida Que a mãe Do Renan Não come Porque não tem fome Porque enterrou o filho Com 10 anos Porque enterrou o filho Com 10 anos Não põe Por favor Ricardo Os áudios de piadinha Eu tô falando da dor de uma mãe Olha só A mãe do Renan Nem come Porque enterrou o filho Que tem 10 anos de idade E foi baleado na cabeça Numa briga de organização criminosa Numa briga de facção criminosa Então O seu preso O seu parente Tá comendo ruim Quem dera Que a mãe do Renan E os parentes do Renan Tivessem pelo menos O apetite Pra comer Porque Renan Está enterrado Renan não vai fazer 11 anos Não vai fazer 12 Não vai fazer 15 Renan não vai pra faculdade A mãe não vai ver Renan Formando na faculdade Colando grau na faculdade A mãe não vai ver o Renan Tendo um filho Dando um neto Sabe por quê? Porque Renan tá morto E enterrado Porque o seu preso Tá sem comer Uma comida gostosa Faça-me um favor Faça-me um favor Diz aí de novo pra mim Diz aí pra mim Flávia Nesse momento Ó Domingo Domingo a gente acompanhou Com você que é doutorado A suspensão das visitas Segunda-feira teve vistoria A noite um preso Foi assassinado Já é um indício de desordem Dentro da cadeia pública E nesse momento A cúpula da Secretaria de Segurança Está no Compag Fazendo uma varredura Acompanhando mais uma vez Um trabalho Uma vistoria Uma inspeção Dentro do complexo penitenciário Anísio Jubim E está acontecendo lá dentro A Bárbara Mitoso tá lá A gente daqui a pouco Vai com a Bárbara Mitoso Pra ela trazer Atualizar essas informações Pra gente O nosso complexo prisional As nossas cadeias As nossas cadeias precisam ter A atenção redobrada O cuidado redobrado Nossas cadeias públicas Estão marcadas Na história do Brasil Como as detentoras Das duas maiores Chacinas Que aconteceram no sistema prisional brasileiro Que aconteceram no sistema prisional brasileiro Faça-me um favor Vai pra igreja Pedir a Deus pra acalmar o coração E pedir que o tempo passe rápido Pra poder diminuir a dor Que sente no peito Ah, faça-me um favor Doze em ponto Tarcísio Lime Tá com o doutor Cicetúlio agora? Vamos lá, Tarcísio Lime Da delegacia Especializado em roubos Furtos de veículos Porque parece que tem o pessoal Que tá seduzindo os outros Pra roubar Que história é essa, Tarcísio? Me conta a história aí Do meu pequeno grilo Bom dia, Márcia Muito bom dia Pra você que acompanha O programa agora É isso mesmo, Márcia A polícia civil Conseguiu chegar Na prisão Do Watson dos Santos Cordeiro De 22 anos Ontem Na segunda-feira O que que o Watson fazia? Ele seduzia homens Em festas Se relacionava com eles E depois Roubava o carro Dessas vítimas, Márcia Olha que situação Depois de roubar o carro Ele ainda deixava as vítimas De cueca nas ruas Constrangedor, né? E o mais inusitado É como esse criminoso Ele é conhecido No mundo do crime Ele é o famoso Besouro da meia-noite É isso mesmo A gente vai conversar agora Com o delegado Cícero Túlio Que vai explicar Mais informações Sobre esse caso Bom dia doutor Estamos ao vivo Para o programa agora Como é que o Watson Fazia isso? Ele conhecia essas pessoas Na festa? O Watson sempre agia Com o mesmo modo Desoperante Nos trouxe estranheza O fato da quantidade De boletins de ocorrência Que foram noticiados Na nossa unidade especializada Dando conta Da prática de roubo Sempre com a mesma característica Então iniciamos Uma investigação Conseguimos relacionar Todos esses registros De ocorrência A figura do Watson E após qualificar ele E identificar ele Na prática Desses assaltos Conseguimos êxito Em conseguir O mandado de prisão dele E no início Da tarde de ontem Tivemos êxito Em localizar E dar cumprimento A esse mandado de prisão Preventil Só por esse crime De roubo majorado Foi registrado Três boletins Aqui na delegacia? Foram pelo menos Três carros roubados Com o mesmo Modus operandi Do Watson Conseguimos identificá-lo Na participação Desses três assaltos E com base nisso Subsidiamos aí O nosso pedido De prisão preventiva Que foi deferido Pela justiça Ele já tinha passagem Por outro crime Do Dr. Watson? O Watson é um velho Conhecido da polícia E dos órgãos De segurança pública Seu histórico criminoso Aponta aí Na sua participação Em pelo menos Mais três roubos majorados Inclusive no ano de 2018 Ele foi flagranteado Pela polícia militar No momento em que Praticava um sequestro Aqui na cidade de Manaus Agora Como é um crime Constrangedor Para as vítimas Mas pode ser que algumas delas Ainda tenham receio De vir aqui Registrar esse caso Qual o número Da delegacia Para a gente passar Para o pessoal de casa Para caso Queiram registrar Um caso parecido com esse Ou qualquer outro Tipo de denúncia Em qualquer vítima Que eventualmente Tenha reconhecido O modus operandi Praticado pelo Watt Pode comparecer Na nossa unidade Especializada pessoalmente Ou fazer algum tipo De denúncia Através do WhatsApp Denúncia Da delegacia Que é o 99962-2442 Vamos repetir o número Pessoal de casa Esse é o WhatsApp Denúncia Da delegacia Especializada Em roubos E furtos De veículos É 99962-2442 Obrigado doutor Parabéns pela prisão Pelo trabalho Márcia Olha que situação Conhecia os homens Se relacionava com eles E roubava o carro E deixava o pessoal De cueca na rua E já tinha também Sido preso Por outro crime Então você que está Pensando em entrar Na acervidade de idade Já sabe né Não posso deixar de dizer Muito cuidado Que você pode Passear deitado Ou então ficar guardado Que nem o besouro Da meia noite Márcia Volto contigo Segura o riso não Tarsísio Libera esse riso Tarsísio Tarsísio está muito confiado Gente Tarsísio Meu pequeno Quem diria Chegou aqui tímido Né A gente olhava Para Tarsísio Dizia Tarsísio Fala sim Fala só Agora está cheio Da piada Agora Tarsísio Deixa eu te falar Uma coisa Como tu pega Cada caso inusitado Né Tarsísio Que situação Né Tarsísio Complicado Já teve O ladrão de pirulito Agora O besouro Da meia noite Que deixa o pessoal De cueca na rua Está complicada A situação Complicado Coitado O besouro Da meia noite O besouro E a gente está Combinandinho Aqui Eu e Tarsísio Lime A gente está Combinandinho Está todo Eu não estou De pijama Isso aqui É uma roupinha Motivo japonesa Olha aqui Nada a ver Não Nada a ver Foi eles que me copiaram Os cirurgiões que me copiaram Não fui eu Quem copiou os cirurgiões Foram os cirurgiões Que me copiaram Obrigada Tarsísio 12 horas e 5 minutos Vamos lá A gente brinca um pouquinho Para dar uma amenizada Que o programa da comunidade Hoje está pesado O programa hoje está pesado O programa hoje está fácil não Vem cá comigo Vamos dar uma olhada ali No Facebook Para saber como é Que está a nossa enquete A enquete que a gente lançou Hoje logo no início do programa Você se sente seguro No Amazonas? Nananina não Com 94% da população De todo mundo Que está ligado com a gente Nas redes sociais Está dizendo Todo mundo que votou Inclusive Está dizendo Não 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 me sinto seguro No Amazonas Não me sinto mesmo A pessoa para poder fazer Alguma coisa à noite Tem que ir com o carro blindado Eu quando começo A baixar o sol Quando começo a baixar o sol Eu falo Ixi vou para casa Vou para casa Porque se de dia Já é perigoso Imagina só de noite Só que olha Deixa eu dizer para você Tem comentário Flávia Eu dou uma olhadinha Nos comentários Vamos olhar ali Marcos Vinicius Que pergunta mais besta Esses 5% devem morar Em condomínio super fechado Conjunto 31 de março Eu me lembro de Marcel Buquerque Deise Como alguém pode se sentir seguro Nessa cidade O Marcos diz Que pergunta mais besta Mas ao mesmo tempo Tem 6% ali Que está votando Que é seguro Viu Marcos Então acho que a pergunta Não é tão besta assim Né Marcos Vamos lá Érica Malta Porque para mim Todos os políticos Não vamos generalizar não Érica Tem político que sim Que a gente não pode generalizar não Nada generalizado é justo Tem que identificar Quem são os caras Que não prestam Tem realmente cara Que não prestam Mas tem cara Que está trabalhando direito Carleane Souza Tenho medo até De sair de casa Com meus filhos Tenho medo também Viu Olha que eu nem filho tenho Viu Carleane Imagina para quem é mãe Nelson Silva Nelson Resumiu tudo Para eu poder chamar O Fala Povo Manaus Está um caos O Amazonas inteiro Está um caos Porque no interior Não é diferente Não está diferente não No interior também está complicado E olha Não é só no Facebook Que a gente fez essa pergunta Nós também fizemos Essa pergunta Aos telespectadores Que estão circulando aí Pela cidade A nossa equipe de reportagem Foi às ruas Para saber de quem está Nas ruas E aí Está seguro ou não está seguro Viver aqui no estado do Amazonas Põe no ar para mim O senhor se sente seguro Aqui em Manaus? Não, não Não? Por quê? Preocupado com a segurança Né? A nossa cidade está muito Está muito violenta Né? Eu acho que o governo Está com falha em cima disso Porque ele como o chefe A segurança do estado Ele poderia colocar mais segurança Para o povo manauense, né? De noite eu não saio Não saio à noite de casa? Por quê? Por medo Por medo Passei ontem à noite A gente vendo o comando Das facções aí brigando Principalmente na Compensa Aonde a gente não viu viaturas As viaturas onde a gente via Infelizmente É onde não era para estar Em posto de gasolina Em frente de drogaria Aonde não era para estar Era para estar Defendendo a comunidade Assalto em ônibus Os mototaxes também Pegam mototaxes A gente faz o assalto Todos nós estamos preocupados Com todos os cidadãos de bem Estão preocupados Com a segurança de Manaus Mas tem esperança De que tudo isso pode acabar? Com certeza A gente tem esperança Basta querer As autoridades Realmente entrar em ação E governar dignamente bem Para a população Com certeza Nós vamos ter Voltar A que éramos antes E para fechar Tem uma foto Que está circulando aí Na internet Põe para mim Uma foto que veio De São Paulo parece Viu? É uma foto de São Paulo? Não! É daqui! É lá do Riacho Doce! Aí ó Para a nossa segurança Para acabar, né? Vamos para o intervalo Depois dessa, Flávia? Vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta E aí Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto